Visando mais tecnologia e segurança para Poços de Caldas, o município deu início no projeto Cidade Inteligente. O projeto Cidade Inteligente, ele nada mais é que um investimento em várias tecnologias, que no final das contas vai trazer para o município informações, imagens, essa tecnologia traz para o município análises de qual forma o município pode investir em política pública. Então, desde segurança pública, tecnologia de saúde, parte de mobilidade, parte de segurança nas escolas, então é uma gama muito grande de informações e de evoluções tecnológicas que trazem o melhoramento da vida do cidadão no dia a dia. De início, a parte de conectividade para o cidadão e para o próprio município, segurança da informação para as informações que o município tramita, segurança do cidadão com a instalação de câmeras, nós só falamos aí até de 410 câmeras, muito importante falar de câmeras nas escolas, parques e praças, que nós já temos leis aprovadas e temos que cumprir isso. Então, a parte de segurança é muito importante, informação também para que o município possa se planejar nas ações futuras, nos próximos anos, até em termos de orçamento. Então, todo esse investimento, ele faz com que a vida do cidadão seja melhor no dia a dia, principalmente com a questão de segurança e políticas públicas programadas, derivadas de informações retiradas desse sistema. O projeto já está em andamento em Poços de Caldas e deve ser finalizado no próximo ano. A primeira fase que nós falamos da implementação de fibras e data center, nós falamos até o final do ano, então provavelmente até dezembro, talvez início de 2024, janeiro, e é efetiva a implantação total com as câmeras e tudo o que a ata dispõe até o meio do ano de 2024. Tendo em vista uma programação orçamentária, uma programação de trabalho da própria empresa, então é um trabalho minucioso, cauteloso, que eles vão fazer aqui no município em parceria, tanto com a Secretaria de Defesa Social, quanto com a Secretaria de Administração. O Cidade Inteligente possibilita também a implementação de câmeras em locais estratégicos na cidade. Como parques e escolas. Poços fez adesão a uma ata de registro de preço da cidade de Bom Despacho. Várias cidades fizeram, então, por uma questão até de agilidade e também de qualidade do que vai ser implementado, o município se prepara agora para a implementação das fibras óticas. O investimento inicial já está sendo feito, então a fibra ótica vai pertencer ao município, passa desde onde vai ser o data center, com o investimento efetivo do data center. Então, nesse momento, as fibras começam a ser instaladas, o projeto é aprovado, e as fibras começarão a ser instaladas, cruzando a cidade e chegando nos pontos que o município entende por mais adequados, entre escolas, parques, praças, postos de saúde, próprios públicos. Então, tudo isso vai receber essa fibra que o município hoje não tem, ele loca, para que ele possa, então, vir numa segunda fase, que é a implantação de câmeras de monitoramento. O investimento do projeto chega a 19 milhões. A gente fala desde a fibra, desde o data center, a parte de câmera, a parte de manutenção desse sistema todo. Então, é um sistema bem complexo e que vem aí só de fibra e data center, a gente fala em torno de 6 milhões. Então, é um investimento necessário e que, no futuro, pode, inclusive, beneficiar o cidadão com Wi-Fi público. Dentro desse sistema, caso o município tenha tempo, queira implementar, é possível deixar o Wi-Fi público nas praças, nos parques, que é uma coisa que hoje muito se busca, dar conectividade, dar interação para o cidadão. Inara Angra, para o Plantão 47. Inara Angra, para o Plantão 47.